E aí gente, aqui é o Sincero e temos aqui a parte 2 das fantasias ou roupas para o Halloween, né? De novo aqui pegando a família Caixão, nesse caso eu resolvi pegar uma outra família da galeria, vai tá aí o print pra vocês verem qual é o criador e se vocês também quiserem baixar, vocês podem baixar também. No final eu vou mostrar como eles ficaram depois de todo esse makeover e também vou disponibilizar no link na descrição pra vocês baixarem caso vocês queiram esse makeover dessa família tão tradicional do jogo, beleza? Peço aqui que vocês deixem um like, tá? Se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos, deu muito trabalho pra fazer esse vídeo assim como também o outro. E esse é um complemento do outro vídeo que eu lancei, então eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição pra vocês acompanharem este vídeo. Que caso vocês forem baixar todos os conteúdos do outro vídeo e desse daqui, vocês vão ver que vai ficar muito show no jogo de vocês. Eu sei gente, é, pesa bastante. Vai ter que avisar, né? Pesa bastante. Mas, vocês podem utilizar sim algumas coisas, vão fazendo um rotacionamento. Eu acho que é rotacionamento, gente. É, é ficar girando a quantidade de conteúdo personalizado que vocês deixam no jogo de vocês, né? Então, no momento você deixa um, no outro você deixa outro e vai usando conforme a necessidade, né? Beleza? Então, esses são alguns recados. E eu queria dizer que tem alguns desses conteúdos personalizados que vocês vão ver, que um está atrelado ao outro. Então, por exemplo, tem um que tem uma asinha, que pra eu conseguir usar ela de forma correta, tenho que utilizar o maiô, que ele chama em inglês bodysuit. E, por exemplo, tem outro que são os botões que são da Coraline. Eu achei muito legal esses botões, assim, nos olhos. Que tem até de uma Simmer, que se chama Acerolada Gamer. Eu vou deixar o link pro vídeo dela, que ela fez uma construção com a casa da Coraline. Eu achei muito top, muito top. Então, vocês vão lá pra poder assistir esse vídeo e deixar um joinha, falar que veio aqui pelo Sinferi e tal. Pra poder dar um apoio aos Simmers construtores. Beleza? Então, é bem bacana. Pra você utilizar direito esses botões, você tem que utilizar a maquiagem, que eu mostro. Assim, quando eu coloco o botão, eu coloco a maquiagem por trás, pra vocês poderem ver. Então, até no post do criador, ele também informa isso. Tem vários pingentes, vários acessórios, assim, que eu achei show de bola. Pra poder dar esse... Deixar mais legal no jogo. Vocês poderiam falar assim, pô, parece que tá jogando ali, né? Mas é só pra essa alusão do Halloween mesmo, né? Tem uma caveira aí de acessório. Que pra vocês poderem utilizar, vocês têm que tirar o cabelo, porque senão fica bugado. Tem uma também que é um esqueleto todo e que nem todo cabelo fica certinho. Alguns cabelos ficam bons, mas a maioria não. Aí vocês têm que preferir utilizar cabelos do jogo base ou um ou outro cabelo personalizado, que deve ficar bom, tá? Mas em suma, deixar sem cabelo aqui fica melhor, tá? Então, são várias maquiagens, assim, eu trouxe mais maquiagem do que exatamente roupas. Mas tem um pack bacana da Scentage, que também vai tá na descrição, tá bom? E eu queria falar pra vocês, assim, que pra eu me inspirar nesse vídeo, eu resolvi fazer uma pesquisa. Eu já tinha ouvido histórias sobre o Halloween e tal, mas eu falei assim, não, vamos fazer uma pesquisa porque eu acho bacana, né? E como a gente tá no dia do Halloween, né? Então, nada mais justo, né? Então, vocês sabem que essa festa do Halloween, né? Que, assim, em tradução, seria o dia das bruxas, né? Aqui no Brasil. Ela é uma festa antiga, ela começou lá com o Celta, sabe? Que, de acordo com o site que eu fui pesquisar, né, e tal, eles comemoravam uma tradição que se chamava Dia de Sunhen, mas eu acho que se fala Sunhen, uma coisa assim, no dia 31 de outubro, que eles marcavam a finalização da temporada de sol. E aí, quando começava o frio, que vocês forem ver na Europa, nessa época, está começando o inverno lá. Quer dizer, tá começando o inverno no finalzinho de outubro, novembro, lá em dezembro, já tá o inverno em si e nevando, né? Então, eles comemoram essa finalização da época de sol, que é, se eu não me engano, o outono lá. É, tá começando o outono e a finalização do verão. Então, eles tinham essa tradição e que, se vocês forem pegar também nos Estados Unidos, eles têm muita a tradição do Dia de São de Graças, que eles comemoram sobre a mesa farta, sobre o fim da colheita. Então, é a época que teve toda a colheita e que as plantações começam a... Não é bem murchar, mas elas começam a não ter mais produção de frutas e tal. Então, tem essa comemoração do Dia de São de Graças. Tem outras histórias por trás, né, e tal. Vamos deixar isso por fora, né, que aqui vamos concentrar no Halloween, né? Eles também consideravam, né, o povo celta considerava que era uma abertura de um portal entre os dois mundos. Entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. E eles acreditavam que a alma do pessoal que foi de raça pra cima, eles procuravam os vivos. Que eles poderiam meio que se apoderar desse corpo, fazer alguma coisa com os vivos, né? E aí, pra evitar que esse tipo de coisa acontecesse, que os mortos se apoderassem dos vivos, né? Fizesse alguma coisa assim do mal. Eles tinham esse costume de se vestir de uma maneira muito estranha, de uma maneira peculiar. Pra que não parecessem seres humanos. E assim, tentar enganar os espíritos, né? É bem legal que você vê como uma coisa vai conectando com a outra e vai evoluindo uma com a outra, né? Depois disso, muito tempo depois, por conta da influência da Igreja Católica, não via aquela tradição como uma festa bacana. Porque era uma festa pagã, de acordo com a Igreja Católica. E aí, eles resolveram puxar essa tradição pro dia de todos os santos, né? Que, se não me engano, acho que é All Hallows Day. Que, pra gente, a gente comemora, se não me engano, no dia 12 ou dia 1. Uma coisa assim. O dia anterior, que seria o dia 31, seria o Hallows Eve, que seria a véspera de todos os santos, né? Então, se você juntar um nome com o outro, né? Hallows Eve, que seria a véspera de todos os santos, daria o Halloween. O nome que a gente conhece hoje em dia. E que ainda permaneceu toda essa tradição, então, de acender fogueira, usar fantasias. Os mais tipos de fantasias. De esqueleto, diabinho, fantasma, monstros. Vocês viram que tem algumas aqui, né? Em relação a sobre esses tipos de fantasias. Tanto no vídeo anterior, quanto nesse. E, fora isso também, decorar as casas. Que lá, eles têm muito esse costume, né? O pessoal da Europa e da América do Norte, né? Esse costume de se fantasiar e decorar a casa com essa temática, né? A gente tem aqui no Brasil também e tal. Mas isso não é uma coisa de agora, não é uma coisa já antiga. É uma coisa de mais agora, de poucos anos atrás. Tipo, uns 10. Eu não vou nem dizer uns 10. Tipo, uns 20 anos atrás, né? Mais ou menos. Então, isso é bem bacana. Porque como a tradição foi evoluindo ao decorrer dos anos. Que não é uma coisa necessariamente oficial. De como a gente tem nos calendários que a gente tem. Que a gente comemora o... A gente, eu digo assim, a população brasileira, né? As datas comemorativas que são relacionadas a santos da igreja católica. Ou que tem alguma relação. Por exemplo, o Natal. O Dia das Crianças. Que também tem relação ao dia de Nossa Senhora Aparecida. E a Páscoa. Então, a gente acaba comemorando essas datas que vêm do calendário da igreja católica. Então, as tradições vão se passando ao decorrer dos anos. Mas a gente mantém alguma coisa delas, né? Até hoje. Como, por exemplo, a questão de se fantasiar, né? De novo, gente. Sincero também é cultura. Sincero também é cultura. Mas eu acho que é uma história bacana, sabe? Porque a gente vê só o negócio do pessoal se fantasiando. Mas, às vezes, a gente não tenta saber o porquê disso, sabe? Porquê tem essa tradição. Porquê tem, por exemplo, festas da fantasia. Porquê tantas delas têm essa relação. Como os filmes de terror têm essa relação com a vida, a morte. Com a relação com o Halloween. Porque nesse mês de outubro, geralmente, essa... Tem uma grande produção e uma grande relação com essa data, né? Mas, enfim. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. É isso que eu tinha pra contar pra vocês da história do Halloween. Fiquem agora com os caixão. Com esse makeover que eu fiz. Com todos os itens que eu utilizei, que eu mostrei pra vocês. Desses packs, desses conteúdos personalizados. Que vão estar na descrição. E que eu tentei deixar, assim, um pouquinho... Acho que um pouquinho não. Bastante diferentes, né? Então, puxando um pouquinho mais do Frank Stile. O outro com um pouco mais de diabinha. A outra com uma influência mais de palhaço. Lembrei muito do palhaço do It, a coisa. E o irmão do Alexandre como um esqueletinho. Esse esqueletinho, aliás, ele tá disponível para todas as idades, tá? Acho que só não vai ter para os infantes. Beleza? Esse daí, como vocês podem ver, é como vai aparecer na galeria de vocês. Não vou disponibilizar na galeria do jogo. Mas vai estar no link da descrição pra vocês baixarem. Essa família, caso vocês queiram colocar no jogo de vocês. Assim como também todo o conteúdo personalizado. Beleza? Agradeço pela presença de vocês. Por ter visto esse vídeo até o final. Eu peço ver aqui, se você chegou até aqui. Deixa um comentário. Ajuda aqui no engajamento do canal. E se você não quiser comentar nada. Deixa pelo menos um emoji. Sei lá, uma abóbora, por exemplo. Ou uma caveirinha. Aí eu vou saber que você chegou até aqui. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau.